Jogada atrás, começando, Henrique, canhotinho, bom de bola, trouxe pro pé direito, bateu pro gol e a defesa agora do Renan. Com a direita quanto com a esquerda, agora bem de esquerda. Olha o bate, falou do... Olha o chute de fora agora, passando com o perigo ali. Tanto com a direita quanto com a esquerda, agora bem de esquerda. Olha o chute cruzado e a defesa espetacular agora do Lucas Oliveira. E aí vem Corinthians no contra-ataque, são 3 contra 2, puxou pra Matina e o goleiro foi bem demais o Renan agora. Roubada mais uma vez e vem do Corinthians no contra-ataque, Henrique pediu a Matina pro gol e o Renan vai buscar de novo. A Leia Hotel, família capa na torcida também, marcando a gente aqui no Instagram, obrigado na Matina, Renan, bola tá viva, Renan de novo. Tem que ir mais pra trás ali. Vamos ver o que o Davies vai fazer, ele bate pro gol. O Paulinho disse, gol. Do Corinthians! Acho que é o Café que tá lá do lado na área, vai sair aqui. Vai jogar dessa área, vai pro Amadeu, é ele, trouxe pro meio, batido pro gol! 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 Do Marreco! Marreco. O Marreco antes do jogo, né, estava com 10 pontos em 9 jogos. O Corinthians chegando dentro da área, que bela bola, foi na trave! Tirou nas costas o jogador do Corinthians ali que tentava chegar pra fazer domínio ali, o Levi. Mais uma bola que ficou nas costas e mata o contra-ataque, né? 9,40 para o final, 9,45 para o final. O Corinthians veio no abafo, veio na pressão da perna esquerda! Gol! Do Corinthians! Marreco aí, ó, no toque de calcanhar no Corinthians, é trocação mesmo, ó. São 3 contra 1, pode pintar agora, pintou mais um, bateu pro gol, o Renan faz a defesa agora! Marreco! Marreco! Marreco!